E aí galera, tudo bem? Estou aqui com mais um unboxing do Galaxy M31, pessoal. Bom, comprei esse aparelho por causa da bateria de 6.000, pensando em usar como meu aparelho principal. Bora lá então para o unboxing. Pronto, creio eu que já dá para abrir. Não é não. Aqui é uma coisa, olha como que vem, galera. Cachão na bitela. Vem bem embalado, pessoal. Precisão dessa geléter. Gente, faz assim, olha como que é. Olha, olha, olha. Eu comprei fogo rosa porque eu sou brabo. Pronto, galera. Já estou aqui com o Free Fire instalado no Galaxy M31. Mostrando o aparelho mais uma vez. E bora lá para as configurações. Bora lá, configurações. Ele vem só no Ultra, pessoal. Vou ativar tudo. Sombra, brilho, o que der para ativar eu estarei ativando. Alta resolução e tudo. Sensibilidade na tela. E é isso aí, pessoal. Lembrando para vocês. Quem vai estar jogando é meu amigo patrão. Deixa ele fazer os testes para mim, galera. Vai estar jogando ele e meu amigo Tiagão, beleza? Espero que... Moleque joga demais, galera. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Vocês viram na entra aí. O menino é brabo. Pessoal, vou deixar print da bateria para vocês. Olha, foi usado o Free Fire por 3 horas e 27 minutos. E descarregou somente 28%, galera. Lembrando que eu carreguei ele 100%. Vou deixar outra print na tela para vocês, ó. Tá aí, galera. Lembrando que foi carregado até 100%. Foi jogada por 3 horas e 8 minutos. Depois que nós terminamos de jogar, ainda restava 67% da bateria. Ah, e sobre a capa do vídeo, onde eu coloquei 1% de bateria em 30 minutos, é o seguinte. Depois que eu carreguei 100%, tirei da tomada, instalei o Free Fire e fui configurar meu Rude, pessoal. Coloquei em modo treinamento. Daí, todo esse processo levou 20 minutos. Daí, eu minimizei e fui ver a bateria. Ainda estava em 100%, galera. 100% de bateria em 20 minutos. Não descarregou nem 1%. Significa que 1%, pessoal, pegando de leve, configurando o Rude ali, no modo treino, pausa um pouco, vai lá, configura. Foi incrível, galera. Quando eu vi isso, falei, ave marido, essa bateria é um monstro. É, pessoal, a bateria do Galaxy M31 dura mesmo. Se comparar com os 5.000 mAh do G9 Play, que foi testado recentemente, que descarregou mais de 20% em 1 hora. O Galaxy M31 gastou 28% em 3 horas. Olha a diferença. E, galera, vejam, assistam o vídeo pra vocês verem o desempenho. Se o desempenho dele é bom ou não. Bateria é top. E o desempenho? Assista o vídeo. Tá insano, galera. Meu amigo, joga demais. Veja o que ele fez nesse vídeo. Só capa, moleque. É bravo, moleque é bravo. Fui, galerinha. Bom vídeo pra vocês. Falou. Quem é, mim? Ei. Deitei peito, mano. Que merda. Pra ir pra quem? Pra tu. Ah, não. Sai fora da casa. Ah, não. Não acredito não que tu me deitou no barril. Foi na hora que tu pulou, né? Foi. Então, sabe? É pular. Vai resolver isso aí já, Zine? Não dá uma arma que é roxo. Ui. Olha aí, eu sou um... Ei, Daniel. Relaxa, relaxa. Não, 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 não. Vem, vem, vem. Vem, vem. Boa. Ah, não, mano. Tá na casinha. Marcada. Ele é só pra cá, não. Amém. Vai, vai lá, não. Hum, vamos brincar então de foito. Não, agora e... Matou o daí? Não. Eu mirei na cabeça do cara, não pegou. Vamos ruxar nele? Olha aí, uma garota na cabeça dele. Hum, tá aqui, ó. Matou. Nossa senhora. O que eu deitei? Eu deitei lá em cima do negocinho da Factory. Tem um cara aqui, ó. Tomara que não esteja ninguém lá ajudando pra ajudar ele. Tu matou o da Vale? Matei, finalizado. Qual a arma de refúgio tem? Ah, nem me rompe. Aêêêêê. Tira-se boninha total, depois tu vai vir. Tore-se meu marido. Não, sim. Ah, tudo isso? Uhum Um 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 O que que ele fez aí, Páscoa? Hã? O que que ele fez aí? Sabe quem gosta do índice? Não tem de falar uma palavrão, né? Praticamente ele comentou o que faz. Meu Deus, como é que tu tem facilidade pra achar a cara aqui, né? É o que? Eu sou... E o cara já tá só o pó, tá, mim? Tá no gelo dele. Tá vendo as vezes aí, não? Sei o vagabundo. Tira nele. Como é que tira, mim? Já botou a cara aí. Ah, não. É... SVD... A pelhuna... Acho que eu vou ter que ajeitar esse gelo aqui, ó. Por causa que... Se um cara ruxar em mim, eu vou errar o gelo. Só ajeitar aqui rapidinho. Que eu não... O Adriel coloca assim, mas... Não sou bom assim. Você é barba, Dom. Dele pro lado, dele pro lado, dele pro lado. Eita, eu falei, ó, Zé, né? Calma aí, Zé, que essa aqui vai ser, ó. Ah, agora tu grave, ó. Tu, Zé, tu quer que ele tá papando. Eita. Adivinha, só. Falta a sua pra começar a ganhar. Tira aqui, hein. Tem cara também, dois caras. Tô indo, tô indo. Aí tá de sacanagem, né? Que merda é essa, Adriano? Que? Que merda é essa? O botão grudou no cara. Tá traduindo, né? É. Dá uma barra, gente. Clipa com ele, clipa aí, clipa com ele, clipa aí. Batão! Ó, batão, ó. Ó, lança, tirou pro lança. É a bemaria do... Eita. Não quero nem lute, não, mim. Dá pra ir aqui, eu esqueço. Esquece. Ó, gente, lá no esquipinho de... Ele vai tomar o famoso, se ele sair naquele adeiro. Ó lá, tô jogando uma adeiro. E tem um gosto. Framoso, 3k famoso. Aí vai salvar, que eu sei. Quer agarro, né? Não, eu vou andar... Ó. Eu tô com a granada ali agora. Como vinha ela aí? Vou tirar todos os dois lá de dentro. Ah, ainda errei a granada. Fala certo. Ah, tá bom, Marinho. Outra. Ave Maria, doido. O menino tá bravo. Completou? Eita, 10 vão na conta. 10 vão. A gente falou que não foi chegado. Um jogador, oitado. O cara tá de barril ali. Tá de barril, ele. Tá mesmo? Não dá pra dar capa ali. Olha o grávida aí, Anuã. Ela tá sem som. Olha isso aí. Pai, pega, papi. Pega. Pega, papai. Pai, pro canal do Tecnói. Pega. Dá uma dada agora aqui, Tô. Eu vou de assustar. Vou só... Tá gravando, tá, né? Tá mesmo? Aí, por que ele não morre. Tá mesmo? Pega aí, só pra tu não morrer, ó. Matou? Não, mas agora ele toma. Não, calma aí. Não deixa ele... Não deixa ele... Você botar a cara, ele toma. Ele tá, não. Debaia do gelo aqui, ó. Tá, não. Tem cara na... Corta, corta. Nossa, eu me curei o cara nem... Dá de longe, hein? Espanha o carro dele. Não, eu quero aqui, de novo. Nossa, toma aí. O cara, toma aqui, aqui, ó. Tô indo. É, eu penso que já tenho... Vai entrar 30 contos já. Ó, o cara pegou o carro, né? Tá, tá sem som também. Ó, o carro, um, com o outro. Tremendo mais do que me... Ah, não. Olha o negócio, caraca. Pega tranquilo. Ó, o cara, fã. Tá morto. Quanto é, quanto é, quanto é? Dois, dois, são mais dois. Tá comigo, né? Completa, tu, as... Quantos dá, nem pra ver. Não, Azéu. É o Roxy. Eu vou salvar o Azéu. O Azéu, aí, deitou um, deitou um. O cara tá ali, não. Ale Maria, do... Corta, filho. O cara, eu lembro que você parecia aqui. Vai estar, mano. Vira pra lá, se eu acho que... Dezessete, filho. Corta aqui, não. Vá, tira. Pera, não tem mais nada, não tem mais nada. Dezessete, filho. Ah, vai, vai.